Bom, pessoal, meu nome é José Roberto e estou aqui a convite do Grupo Ser Educacional para um projeto maravilhoso de web-series, Fique Ligado, sobre Crimes Sexuais. Esse é o nosso terceiro episódio, aqui com a doutora Viviane e a doutora Laura. Fique com a gente! Outra coisa que me chama a atenção é que as formas de assediar elas são inúmeras. E a gente tem um preconceito de que muitas vezes a violência sexual é física e não percebem que existem outros fatores, como psicológico, como moral. Doutora Laura, como é que a legislação brasileira pode perceber em termos de crime? Porque o Estado precisa de lei para atuar. Então, como a gente pode pensar em tipificação, em crime, para situações que não são necessariamente físicas? Um exemplo, um grande exemplo que a gente tem é no que concerne a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, apesar de não ter originalmente na sua redação a previsão de crime, só passou a ter recentemente um único crime, a gente tem a caracterização de inúmeras violências na nossa legislação. A violência não é apenas sexual, referida realmente à prática do ato sexual com a utilização de violência ou grave ameaça. Não. A prática de qualquer ato considerado libidinoso, ou seja, atos que são praticados para saciar a laciva, que são os termos que a gente acaba se utilizando dentro da nossa profissão, eles também são caracterizados como violência sexual, mesmo que não haja qualquer tipo de contato físico entre o agressor e a vítima. Além disso, a gente consegue também ter outras violências que podemos identificar. A gente tem a violência patrimonial, a gente tem a violência moral, a gente tem a violência psíquica. Todos esses tipos de violência, eles passam a ser caracterizados pelo Estado brasileiro dentro da sua legislação, como também violências que precisam ser combatidas. Como, por exemplo, uma alteração recente que a gente teve na nossa legislação, foi incluído o crime de importunação sexual. Muitas vezes, uma pessoa, na maioria das vezes, uma mulher está sendo importunada sexualmente em locais abertos ao público. 90% dos casos de crimes sexuais ocorrem na clandestinidade. Mas veja que o nosso legislador recentemente passou a considerar que crimes, que condutas que são praticadas a olhos vistos de todo mundo, também precisam ser combatidos porque são crimes sexuais. Outra questão que eu vejo também, e queria ouvir a opinião das senhoras, era a questão específica que o esporte é um sonho, tendo em vista a situação econômica do Brasil. E eu percebo muitas vezes que a dinâmica do esporte e da violência sexual, ela é muito mais gritante em pessoas de baixa renda. Talvez pela impunidade ou talvez pela dificuldade de expressar. Então, vocês acham que essas questões que envolvem esse público de baixa renda, com alguns projetos sociais, que muitas vezes se voltou para a questão sexual, a gente tem vários casos aqui no nosso país, em que alguns projetos voltados ao esporte foram utilizados como uma fachada para a questão sexual. Então, como a gente pode lidar a família em si e a comunidade em perceber esse tipo de violência? Como a gente pode mostrar à vítima que ela está sofrendo violência? Acredito que a questão da falta do conhecimento inibe as pessoas. Se eu não conheço, se eu não entendo como funciona, eu acho que eu não sou merecedora de estar ali naquele meio. Eu não sendo merecedora, eu já não sei nem o que falar, eu não sei como agir. Então, eu não tenho aquela força para reagir. Enquanto as pessoas de uma classe mais privilegiada já sabem que aquilo é direito dela, ela vai, ela fala, ela briga. Enquanto aqueles menos favorecidos, eles não sabem o que é direito. Então, é muito importante nós sabermos o nosso direito, porque a gente só vai brigar por algo quando a gente saber que a gente tem direito àquilo. Fora isso, a gente vai ficar sempre temeroso, sempre mais calado. Doutora Laura, para quem a gente recorre? Para onde vai? Imagina uma pessoa que agora está nos assistindo, não entende direito, percebe uma situação como essa. Quem ele pode denunciar? Para onde ele pode ir? Eu acho que o equipamento mais próximo que a gente tem, quando a gente fala de nível municipal, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, são os conselhos tutelares. São pessoas que realmente têm por obrigação, pela necessidade de assistir essas crianças e adolescentes quando dá violação de seus direitos. Eles estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só retomando um pouco a sua anterior pergunta, Zé Roberto, eu acho que é essencial a gente falar em educação sexual. É essencial. Quando a gente fala que muitos casos de violações acontecem no esporte, principalmente em famílias de baixa renda, é porque a gente consegue perceber que a presença do Estado nessas famílias é muito mais forte do que em famílias consideradas privilegiadas. Não é que os crimes sexuais só aconteçam em famílias de baixa renda. Não. Os crimes sexuais acontecem quando a gente menos está imaginando. E aí a gente precisa ter equipamentos fortalecidos, porque a gente sabe que o conselho tutelar, muitas vezes, atua dentro das comunidades. Mas e nos bairros considerados privilegiados? Quando é que a gente tem notícia de atuação, por exemplo, de conselheiros tutelares? Não é verdade? E aí a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande enquanto cidadão na eleição desses conselheiros, porque eles são eleitos por nós, e muitos de nós não participamos dessas eleições. E eles acabam sendo extremamente importantes quando acontece esse tipo de violação, seja para prevenir, seja para levar o caso ao Ministério Público ou ao juiz competente. Bom, e como nós podemos pensar numa educação sexual inclusiva? Qual a importância dessa educação sexual? Então, como a psicologia vê isso? Como a gente pode cobrar isso a partir do direito? Eu acredito que a primeira educação é dentro do lar. Essa abertura que os pais devem traçar para os filhos, porque são os pais que traçam. Há muita reclamação, ah, meu filho não se abre, mas não foi aberto esse caminho para esse diálogo, de falar sobre sexo, de falar sobre desejos também. Porque sexo e desejo estão muito ali junto, e se coíbe a criança de mencionar seus desejos, suas vontades, Então, não desperte o meu amor até que eu queira. Ou seja, você tem desejo, você é sexuado, não é sexuado, mas é sexuado, mas vai ter a hora, vai ter o momento certo. Enquanto isso, mamãe ensina, enquanto isso, papai ensina, fala como funciona. Então, essa educação sexual, o comércio em casa, com certeza deveria ser bem forte nas escolas. Então, não sendo tabu, mas sendo coisas que a gente sempre está conversando e deixando os limites muito certos. Não conversa com o desconhecido, não sai sem consentimento dos pais, então está sempre averiguando, isso é muito importante. Doutora Laura, como é que a senhora vê o Estado enquanto ente de fornecer esse tipo de educação? Que órgãos eu posso ir, como é que eu posso fazer, como a escola pode ser cobrada para incluir essa educação sexual na idade correta? Então, Zé Roberto, a educação é de competência comum dos nossos entes políticos. É de responsabilidade da União, dos Estados, dos municípios. Os municípios têm a responsabilidade de cuidar da educação de base, da educação infantil. E aí a gente está falando de uma educação do Estado, que esteja sendo propiciada pelo Estado, com responsabilidade, com conceitos bem definidos, com psicólogos, psicopedagogos, construindo as bases da nossa educação. A gente tem uma legislação para isso. É a lei de diretrizes de bases da educação. E aí a gente precisa fazer com que as nossas legislações sejam cumpridas. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente é um avanço no nosso país. A lei de diretrizes de bases da educação é um avanço no nosso país. A gente não pode ficar preso a certos dogmas para evitar que as nossas crianças realmente tenham a educação de qualidade que a gente precisa ter. Sem preconceitos, sem a permissão de violações, porque é somente com isso que a gente vai garantir realmente que eventuais crimes sexuais não aconteçam. Quando a gente consegue fazer com que as nossas crianças e adolescentes identifiquem a violação que, porventura, elas venham a sofrer. Estamos já com o fim do nosso EBSIRI. E eu queria dar a palavra a vocês para que pudessem, aproveitando as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, dar uma última informação, uma última palavra em como coibir, em como ajudar essas vítimas de violência sexual. Eu vou finalizar falando como lidar com o trauma. Duas palavras, validação e ressignificação. A criança, ela tem na imagem dela apenas o medo, o pavô, a vergonha, a culpa. E a validação vai dizer exatamente agora o que foi. Porque ela enxergou enquanto criança. Agora ela vai poder enxergar enquanto uma adolescente, enquanto uma adulta. Qual seria a validação? Não tem mais medo? A culpa não tem porque você não é a agressora e sim a vítima. Não tem mais o pavor. Agora você já é uma mulher e a gente está aqui para te ajudar a resolver isso. Então, a validação real. O que foi que aconteceu? Colocar culpa em quem tem culpa. E a ressignificação, que significa ter um outro olhar sobre a história já vivida. Então, hoje você já não está mais como vítima. Agora a gente já pode fazer algo para mudar essa história que você viveu. O trauma, ele nunca vai ser apagado. Mas ele vai ser ressignificado. E a proposta do processo psicoterapêutico é que o trauma não me impossibilite mais de agir. Que não me impossibilite de me relacionar sexualmente, emocionalmente, socialmente. E esse papel psicoterapêutico, ele tem um grande resultado. Não apaga, mas ressignifica e faz com que essa pessoa consiga dar sequência à sua vida. Doutora Laura, suas palavras. Eu queria agradecer essa conversa com dois colegas tão maravilhosos e inteligentes que a gente está tendo aqui hoje. E eu gostaria de deixar apenas a nossa reflexão no contexto da evitar a revitimização. É importantíssimo. Principalmente quando a gente está falando de uma revitimização institucional. Os nossos equipamentos públicos, as políticas de Estado, elas não podem ser voltadas para uma revitimização. a gente precisa realmente empoderar essa vítima para que também a gente consiga evitar uma reincidência desse agressor. Então, eventual pena que venha a ser aplicada, ela não pode ser apenas uma vingança. Ela não pode ser apenas repressora. Ela precisa ser preventiva. E quando a gente pensa dessa forma, a gente está fazendo valer todos os ditames constitucionais que nós, enquanto sociedade, acordamos. Ok? Então, muito obrigada. Obrigada, Zé Roberto. Obrigada, Viviane. Bom, pessoal. Chegamos no fim do nosso episódio de hoje. Em nome do Grupo Ser Educacional, agradeço toda a atenção e audiência de vocês e convido vocês para o nosso próximo episódio. Tudo bem? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho